JORTO DELA! Estamos chegando, banda! Esse é o Rodeio de Cachoeira, com o pessoal tudo alucinado, maluco da cabeça, aproveito pra sempre se prever, e vamos começar! Estamos aí, banda! Rodeio de Cachoeira rolando, vamos falar com o povo aí. Tem 15 anos ainda, meu, tá crescendo. 15 anos? Com essa carinha de 35, já teve em cima de um cavalo alguma vez? Ah, é lógico, o pai é criador de... E embaixo? Ah, você é louco? É a primeira vez que a gente junta no mesmo take, panda, um segurança e um traficante. Eu quero saber a abordagem quando o cara é suspeito. Entra o porrente! Pega, pega, pega o magabu! Pega o magabu! Vocês são do tipo que se atraem mais pelos caras que são do agro, assim, os cowboys e tal? Defente! Esses caras que dizem que manjam de montaria, eles costumam dar quantos segundos, assim? Caraca! Já tem cara chapar? É isso aí, panda! Esse é o rodeio de cachoeira, meu amigo! Esse é um costinho de... Ó, costinho de loucura no ar! Vem! Dá o papo aí! Eu fui mandada embora! Tá desempregada? Caramba, que tristeza! Minha carteira de trabalho! Olha que clima bonito pra você contratar essa moça! O que você sabe fazer bem? Eu sou bonita! Alô, boates e casas noturnas aí, hein? Disseram que no frio as pessoas ficam mais elegantes! Você acha que é por isso que tá calor pra caralho aqui? Porra, tá tirando! Segunda, vocês vão entrar que horas pra trabalhar? Ah, não! Ela tá de maternidade! É! Matemir de maternidade! Enchê! Enchê! Ela a cara de cigarro na maternidade! Uhuuuh! Você é PNK! Vai nascer com saúde! Faz que fazer, com essa dor que me bate! Padre, esse amor, me mata com ciúme! Bate palma que ela tá no Rodeio 2023 2024 a gente ainda não sabe Mas Deus quiser vai dar também Mano, estamos aqui No camarote Só tem filha da p*** aqui É o primeiro cowboy anão da festa Ele que saiu direto do Toy Story pra cá Qual que é a sensação, meu irmão? O Rodeio é muito bom, né? Adoro o Rodeio Conhece o Rodeio? Rodeio, olha a sua cara Brincadeira Olha, você é da onde? Lorena É o primeiro cara de Lorena que eu vejo com corrente no pescoço e não nos pulso Eu já fico feliz demais Porque são diferenciados Quero aproveitar também pra agradecer os patrocinadores A Samara Presentes Tem que me arrumar um patrocínio também Pra você? Mas você já ganha meu patrocínio, que é o meu imposto Que eu pago pros funcionários públicos Tudo isso você vê aqui, ó MC Locações Exemplos Mané, Meire Quanto que é a locação aí? Que locação? Clamo aqui no camarote Bora que bora Ele é o cara que namora a nossa namorada Quem é corno dá um grito Quem é chifrudo dá um grito Quem vai mamar um chifrudo dá um grito Você acompanhou o show do Zé Neto e Frederico? Eu tinha 15 anos, eu já tenho 30 Você acha que o João Neto e o Frederico tinham que se espelhar aqui na cidade e também criar uma canção nova? Ah, aí você já quer tirar o Padre Jonas de jogo, né? Eu acho que já tiraram, né? Você gosta de homem da cidade ou do campo? Eu gosto de mim mesmo, eu me sinto Auto amor, né? Auto amor Então você deve bater muito senista às vezes Sim Dica pra você mulher, hein? Aqui em Castanhoira Paulista é melhor bater senista e pegar os caras Gostinho bom Você é montador também? Só nas novinhas Quantos segundos você costuma durar? Ah, 15 minutos A cada 12 rounds E você, quantos segundos você costuma durar na montaria? Irmão, nenhum Não Ah, você é o cara que é montado, errei Eu sou o montado Ah, quero saber o seguinte Qual de vocês já pegou a mulher aqui no rodeio? É, peguei Não Peguei algumas Vagabunda Estamos em Cachoeira Paulista, uma cidade santa Você é um cara que acha que você se parece com São Jorge? Anda a cavalo e pega dragão? Só pega dragão Aqui dragão passa a apertar Dragão é só na paulada A gente vai ser preso aqui Estamos agora com esse cara, olha esse físico, dá uma volta aí, dá uma voltinha pro pessoal, puta que pariu, panda, esse cara sem dúvida nenhuma tem mais bomba do que o Iraque, mas eu queria saber, é um lutador profissional, pô, parei de brincar, como é que é, estamos aqui com o Duardinho Agronóia, comedor de fanha, famoso comedor de fanha de cachoeira, amansou a cabrita dele de barranco, amansou a cabritinha de barranco, puta que pariu, eu sou casado, eu sou casado, você bota pilha em todo mundo, eu sei, vocês devem estar pensando, como é que eu vim parar aqui, aproveita pra se inscrever no canal, mandar pra todo mundo, vamos continuar o rolê, você bota pilha em todo mundo e faz de tudo, eu boto outras coisas em todo mundo, agora pilha, depende, que gostinho de derby prata agora, ele vai te passar uma cantada, você vai falar se é criativo ou não, eu não sou o trio Parada Dura, mas eu tenho uma Parada Dura aqui pra você, fala isso, você vai ouvir se for boa, você vai beijar, se for ruim, você dá um topão na cara dele, eu não sou o trio Parada Dura, mas eu tenho uma Parada Dura aqui pra você, olha que delícia, amor, você sabe fazer patê, ela, patê, pra ter uma chance com você, tá ligado, fala assim, me chama de touro, que com oito segundos eu faço você comemorar, me chama de touro, que oito segundos eu faço você comemorar, gostou? Mas foi sincero pelo menos, oito segundos, viva a ejaculação precoce, você conhece o cantor Daniel? Aham Eu não sou o cantor Daniel, mas eu me amarrei no seu, não, no seu coração Calma aí, você também tá querendo um beijinho? Não Pessoal, lembrando, isso aqui não é crime, ela não é menor de idade, vamos deixar claro, ela é anã, mas isso não diminui a, no universo do trap brasileiro, o xamã vai passar a cantada Seu pai é borracheiro? Não Mas você é uma graxinha do mesmo jeito Racismo Ele é preso também Eu não vou falar nada, eu não quero ser preso, vocês estão juntos? Dois anos Eu não sei o dia do seu aniversário, sabe por quê? Porque todo dia você tá de parabéns Peraí, eu achei que você ia falar porque todo dia eu vou comer seu bolo Beijinho, 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 beijinho Se amar fosse crime Eu tava preso já De novo? Eu tô perfeito Pô, aqui todo mundo já trabalhou em TV religiosa, mas hoje está na putaria, qual que é a sensação? Ah, eu adoro, adoro putaria mano Faremos juntos na TV religiosa Que gostinho de padre Mas se fosse meia noite e 59 eu pedia ela em namoro, porque uma hora ela ia aceitar Hoje teve uma dupla aí né sertaneja, você tá sabendo que vai ter uma dupla japonesa aí também né? Não Minha boca e a tua Você não quer chupar? Você quer? Acho que você já chupou coisa pior Você quer chupar limão ou não quer chupar outra coisa? Eu quero chupar limão Não tem risco de pegar doença Eu não sou o cantor Daniel, mas eu me arrei no seu coração Ai que fofo Seu coração é bem grande Lembrando que isso é jornalismo imparcial É o jornalismo que a gente não recebe pra fazer, a gente faz pelo bem da verdade e da informação Deixa um recado pro pessoal aí CLT é uma merda Abre um OnlyFans Vida, você quer trabalhar com a gente? Paga bem? Tem alguém passando a mão na minha bunda aqui mano, olha isso aqui Isso aqui é uma falta de respeito gigante Vocês estão de que cidade? Cruzeiro Cruzeiro é uma cidade muito boa né velho? Ah é, coitado Você é o cara, esse cara Vem cá Vem cá Esse cara é o cara Você é o cara Não Você Você é o cara Você é o cara Dá uma voltinha pessoal, olha que estilo Olha que estilo Olha Delícia Sorte que hoje não tá ventando hein Se não aqui no Camarote pra baixo É da bebe Aqui a sensação do Alinhas de tocar em mais um grande evento Cara, sensacional Sensação que era mesmo você beber essa vodka aqui ó Ah moleque Uou Top demais Eu caí daqui de cima Acabou evento, o Cavaleiro ali também ó Estamos aqui com dois pesos pesados na música Você assistiu o rodeio? Assisti Quem que caiu em menos tempo aqui em Cachoeira Paulista Os peão no rodeio ou o padre Marcelo Rossi na missa? O padre Marcelo Rossi Nossa E você falou que eu que empurrei ele Foi viu Até mudou agora da emagrecida Agora tá Chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Ó O que que é a beia? A beia é esse rapaz aqui ó Tá ferroado com a bunda ou não? É isso aí E você tá assim agora? Eu não Lembra de mim? Lógico, o cara me assaltou semana passada em Lorena Como é que eu vou esquecer? Então ó Já dá o microfone pra nós Falou Xará? Tem três coisas que o homem brasileiro não come de colher Melancia e perereca de mulher Esse cara é meu amigo Ele parece um pigmel Ele tá tão drogado que a terceira coisa ele esqueceu Ô Morena bonita vem morar comigo que você não passa fome De dia você come a linguiça e de noite a linguiça te come Eee goiaia Esse cara é muito zica, esse cara é muito macho De dia tá em cima do cavalo e de noite ele tá por baixo Chega Eu tô estiloso meu irmão? Tá bonito cara Obrigado Graças a Samarra Presentes Que aqui ó Disponibiliza pra mim camisas, chapéus e pra todos os estilos Qual que é o seu estilo cowboy de ser? Cowboy eu não sou cowboy não, cara. Então foda-se. Mas se for ser cowboy e quer ter o seu estilo próprio, todos os estilos. Vai nesse lugar aí que você falou. Maneiro, gosto também lá. Samaá Presentes! Obrigado, pessoal. Até mais e até a próxima. Não esqueça de se inscrever, mandar pra todo mundo. Pede pro pessoal se inscrever. Pessoal, se inscreve aí, segue, compartilha. E é isso. E até a próxima. Tchau.